Então eu vou ensinar você a fazer essa salada de vidro, que é uma boa opção. O que você faz? Você vai trabalhar, arruma uma geladeira no trabalho com o vizinho em algum lugar, deixa ela guardada na geladeira, daí na hora do almoço ou da janta, você leva o vidro aqui que está geladinho e come. Dura 10 dias, gente. Gente, salada de vidro, já ouviu falar disso daí? E você está comendo alimentação saudável. Gente, tem vários tipos, aí vai a gosto do freguês. Eu vou passar para você um dos procedimentos. Nós é mesmo caipira E o nosso palavreado É um português correto No programa do Zé Maro O programa que você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores O carro original é você quer pôr um comando, quer pôr uma polia regulável, quer pôr um acabamento diferenciado no motor, para o motor ficar mais bonito, mais forte, pode pôr uma turbina. Troca ideia com você, ah, eu queria deixar ele mais bonito ou se não mais potente que você falou? Comando de comando de válvula do cabeçote Traduzindo, que carro vai ficar mais barulhento, mais potente, mais o que? Um carrinho assim e quer melhorar um pouco o desempenho dele, aí o cara pega e adapta essas peças lá e fica em ordem. Ser pobre é, engachar o sapato com casca de banana Dizem que, aos que falam de mim pelas costas, muito obrigado, é sinal que estamos na frente Participe, mande suas sugestões nesse link Ser pobre é, dizem que, provérbios e o que mais você tiver Gente, adivinha só onde eu estou e o nome desse negócio Eu não sei o que é esse negócio, sei que achei bonito, peguei e falei, vamos andar Como que é seu nome? Reginaldo Reginaldo, como que é o nome disso daqui? Isso é um filtro esportivo Filtro esportivo, por aqui você já tem noção do que é Você podia pensar se isso daqui era chapéu, arma de brinquedo, alguma coisa assim Mas não é, o que você faz aqui? Aqui é uma troca de óleo, a gente faz também algumas mecânicas e peça de performance Peça de performance, ah, esqueci, ó, gente, nesse link aqui tem essa matéria e todas as outras que vai ter aqui na, como que é o nome da empresa? Top Team Top Team A Top Team faz um monte de coisa que ele falou, mas o interessante é esse negócio de performance Deixa eu te perguntar, tunização, tunar o carro É isso que você faz ou performance é outra coisa? Não tem performance, às vezes você tem um carro Tu, tunar o carro não tem nada a ver Não tem nada a ver, às vezes você tem um carro original e você quer pôr um comando, quer pôr uma polia regulável Quer pôr um acabamento diferenciado no motor, pro motor ficar mais bonito, mais forte, pode pôr uma turbina O que você faz, você deixa o carro mais forte e mais bonito E mais bonito Que nem, por exemplo, esse filtro aqui, o que vem de fábrica é aquela coisa feia, horrorosa que vem Você põe um bonitinho, tá, o colorido Põe um bonitinho, põe um colorido, coloca um cano de alumínio, faz um acabamento, dá uma polida Isso daí carro zero ou só carro velho? Como é que é? Usado, carro novo, não tem... Qualquer carro dá pra gente pegar e modificar ele também, sem problema Suspensão, parte mecânica, tudo Gente, essa eu não sabia, porque você pega um carro, qualquer marca assim que você compre, chega, troca ideia com você Ah, eu queria deixar ele mais bonito ou se não mais potente que você falou? Isso, sem problema Mas mexer na potência dá problema com a garantia, então tem que esperar vencer É, tem que esperar vencer, né, tem que esperar vencer, aí o ideal seria esperar vencer Se alguém então tiver carro zero, quiser, for louco, tiver torrando dinheiro, não tiver problema, pode mexer Pode chegar Mas se não venceu, a garantia já pode chegar aqui Pra gente entender o que é performance do carro Você deixa ele, no caso, se o cara não quiser mexer com a beleza, quiser mexer com o motor, dá pra mexer assim O que é que dá pra você fazer? Olha, dependendo do carro, dá pra você fazer um chip de potência, entendeu? Dá pra você mudar várias coisas do carro Dá pra mudar o comando, dá pra pôr polia regular, dá pra pôr maranhão Mudar o comando, vamos lá, o que é isso daí? Comando de válvula do cabeçote Traduzindo, que carro vai ficar mais barulhento, mais potente, mais o que? Fica mais potente, o barulho muda um pouquinho também, que aí tem que mudar até o escapamento também Dá uma boa melhorada no carro Não é só apertar um parafuso, então, você vai é uma mudança Não, 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 existe um, todo um procedimento pra ser feito essa transformação aí E o nome disso daí é performance Performance Que é o que pega um carro e faz a performance E isso daí que você tava falando é pra arrancada É, muitas vezes as pessoas, até que tem um carro, um golzinho quadrado Um carrinho assim, e quer melhorar um pouco o desempenho dele Aí o cara pega e adapta essas peças lá e fica em ordem Carro, o cara chegar com um carro 1000 aqui não vai virar um 2.0 Não é isso que você faz Depende, se colocar uma turbina ele vira Você consegue fazer isso também? Se colocar uma turbina ele vira, sem problema Gente, então você comprou teu carro 1000, agora quer turbinar ele, dá uma melhorada, é isso que você faz? É isso aí Mas com injeção eletrônica, essas coisas que tem? É, hoje Você mexe com essa parte também de computador? Hoje a gente tem umas parcerias aí, né? Tem o Gilcar, tem o Chris Electric Power Tudo o que precisar fazer você vai orientar? Isso, já vou indicar pra pessoa certa pra ir lá, onde vai pôr injeção, onde vai acertar, não tem problema nenhum Gente, o assunto aqui é vasto pra caramba, nesse link tem essa matéria e todas as outras você vai acompanhar tudo lá É no site do cenário E vejo um monte de vídeo bom Craquete! E as aulas de canto estão de volta! Então, repara que eu faço as notas quando eu faço isso, ó Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, eu sou um músico do Rio de Janeiro E eu dei uma passada aqui no programa do Zé Mário pra dar um oi pra vocês E desejar o programa dele toda a felicidade do mundo Zé Mário, muito sucesso sempre, um forte abraço, tchau! Gente, salada de vidro, já ouviu falar disso daí? A história é a seguinte, salada de vidro é uma salada como qualquer outra Só que você põe dentro de um vidro e pode usar, eu estou usando ela como um marmitex Olha só, tá na hora da janta, o que você faz? Você vem aqui, ó, traz num saquinho, tá gente? Opa, corre aí Isso daqui é a salada de vidro, o que tem aqui? Dá uma olhadinha Olha só gente, eu estou mostrando pra você aí Tem todos os ingredientes de uma salada normal que você compra nessas casas naturais Assim, que você paga, hoje está em torno de 10, 15 reais que você paga aquela saladona Só que, meu, comer salada é saudável Só que gastar 10, 15 todo dia não dá Então eu vou ensinar você a fazer essa salada de vidro Que é uma boa opção O que você faz? Você vai trabalhar, arruma uma geladeira no trabalho, com o vizinho em algum lugar Deixa ela guardada na geladeira Daí na hora do almoço ou da janta Você tira, leva o vidro aqui que está geladinho E come Dura 10 dias, gente Então eu vou passar pra você o procedimento de como Deixa eu passar o ultragás aí Passando o caminhão do ultragás, tá ok? Eu vou fazer o seguinte Essa salada aqui, ó Hoje eu cheguei aqui pra trabalhar, fazer uma hora extra aqui na rádio Nós vamos fazer um programa especial à tarde O que eu fiz? Eu fui trabalhar, levei isso daqui Lá do meu trabalho eu tenho uma geladeira lá que a turma deixa as coisinhas Ficou lá a tarde inteira Eu peguei isso daí e tá aqui Sabe quanto que é o custo pra fazer um negócio desse daqui? 10 negocinhos desse daqui Em torno de 30, 40 reais Se você quiser fazer uma mais chique, um pouquinho mais Mais 10 vidrinhos Cada vidro sai o que? 3, 4 reais por vidrinho Você não precisa gastar os 10 E você tá comendo alimentação saudável Gente, tem vários tipos Aí vai a gosto do freguês Eu vou passar pra você um dos procedimentos E o que eu vou fazer enquanto isso? A salada tá aqui Como que come? Você pode colocar num prato e tal Mas eu na correria, ó Tô com tudo montado aqui A mica Ela vai, cadê? A mica tem a janta dela que eu trouxe pra ela Uma bananinha bonitinha Mas a gente não vive de banana Até deixar aqui pra mica comer Mas a gente não vive de banana Só não sustenta Então o que eu faço? Eu vou mostrar pra você todo o procedimento De como que eu faço a salada de vidro E aqui, ó Na hora de abrir O que eu tô fazendo aqui, ó Eu tô mostrando pra você Tem o tempero Porque é o seguinte Que nem eu volto a falar Na hora que estiver fazendo Muita gente fala pra temperar já A única coisa que eu não concordo Com o que todo mundo fala Tal de salada de vidro É pra já deixar ela temperada Eu sempre, ó O saquinho do tempero vai aqui Então o que a gente faz? A gente corta o tempero aqui E vai temperando ela na hora E vai comendo aqui Bonitinho aqui Gente, vamos lá então Eu vou ensinar você Como fazer essa salada de vidro Deixa eu só explicar Que por medida de Como eu faço tudo sozinho No programa tal Pra ir pra cozinha Filmar tal Eu não dou conta Então o que que eu fiz? Eu bati foto E vou explicando pra vocês Passo a passo Como que é feita a salada de vidro Então vamos lá Que nem eu já falei Receita não tem Você pega uma qualquer Aí você vai achar várias Eu vou mostrar pra você É... Pega a gosto Não tem... Se você precisar Tirar lactose Tirar alguma coisa Você faz específico Em cima do que você precisa Se não Vai no sacolão Tal Monta uma E ou conversa Com uma nutricionista De acordo com o que você Precisa comer ou não Mas vamos lá Sem perder tempo Nessa salada aqui O que que eu fiz? Eu comprei Trigo em grão Que é esse daqui Que tá na... Na... Na peneira aqui Tem também tofu Esse daqui do trigo em grão Assim que der Eu vou gravar uma matéria Sobre ele Que é trigo em grão Eu germinei ele e tal Mas eu nem vou falar Nisso aqui Senão não dá tempo Daí tem também tofu Que eu comprei Aqui em São Carlos Vende tofu desse jeito São dois pequenos Que eu... Dois tofus pequenos Que eu comprei aqui Tem também pepino Beterraba Pimentão Cenoura Isso daqui é chia Tem semente de linhaça Gergelim Tem milho Tem... Acho isso daqui é soja Em... Eu tava com preguiça de cozinhar Já peguei pronta Tem uva passa Tem rúcula Cebola Olha aí O gergelim Pra você ter uma noção Esse sacão aqui Que dá pra várias saladas Assim Vai dar pra umas 3 ou 4 Pra mais Eu paguei 3,68 A semente de linhaça 2,47 Isso daí dá pelo menos Pra umas 2 ou 3 Isso daí eu tô falando Pra você ter noção Sei que cada lugar Do Brasil é de um preço E tal Mas pra você ter noção De como é barato Fazer essa salada Gente O mais caro da história Aqui foi esse Semente de chia Mas eu tô pegando Por conta Porque eu gosto E esse semente de chia aí Você pode misturar Depois na tapioca E vai durar um mês inteiro Pra você usar Em muitas outras coisas Que aqui mesmo Você vai usar Só um pouquinho Disso tudo aí Também é tudo a gosto Tá gente Aí eu tô mostrando Pra você então O trigo em grão Germinado Que basicamente É você deixar ele molhado Umedecer ele Numa noite anterior Ele começa a germinar Assim E você coloca aí Tem... É um... Vamos deixar depois No próximo vídeo Eu mostro pra você Como fazer Esse trigo em grão Bom, pra cortar tudo Eu utilizo esse picador aí Que eu paguei Acho que 40 reais E pouco aí Mas se não tiver Você corta na mão Não tem o que Eu cortei um tempão E tá aí os vidros Ó Aí eu tô fazendo 9, 10 vidros Eu vou fazer Esses vidros Se eu não me engano São de 750 Ou 500 ml Tá? É do pequeno mesmo Mas... E dá uma refeição normal Sei que mandou o tamanho dele Na hora que for comprar Do grande eu não gostei Que ficou muito Tem um maior Que esse daqui Um tamanho maior Mas eu não gostei Que achei que fica muita coisa Esse daqui É o menor tamanho Que eu encontrei Então vamos lá O que que eu faço Eu coloco os vidros Nessa posição que estão aí Eu distribuo De jeito que eu quero E tal Daí eu pego Trigo em grão Umas duas colheres Em cada vidro Então a gente vai montando Sempre do duro Pro mole Ou seja Dos alimentos mais duros Eles vão ficar embaixo E daí conforme vai subindo Você vai terminar Com as folhagens Por cima Então em cada vidro Aqui a gente coloca No caso meu Aqui que eu estou colocando Para você ter uma noção Duas colheres de trigo Em cada um Daí eu pego a cenoura Descasco a cenoura E a beterraba Corto elas E passo no picador lá E coloco Aí a medida minha O que eu comprei Eu divido mais ou menos Quanto vai caber Em cada pote E coloco Lembrando que Você pode pegar um pote Por exemplo Metade dos potes Você pode carregar na cenoura Outros carregar na beterraba Um só colocar Você faz do jeito que você quiser O legal disso aí é isso Imagina você ter que fazer Essa salada Todo dia antes de almoçar Fazer uma porção Que você vai fazer Você vai demorar Dez, quinze minutos Desse jeito Você passa uns Meia hora Acho que seja Você faz os dez Você já faz Para a semana inteira E fica pronto Isso que é o legal Você pode variar Do jeito que você quiser Não precisa ser Todos os potes iguais Você faz do jeito que você quiser Daí você No caso eu estou mostrando A cenoura Eu picoto ela Também coloco Do jeito que eu falei O pepino Eu tiro a casca Tem gente que gosta De comer com a casca Aí é gosto dos freguês Para falar a verdade Tem semana Até que eu corto Vou com a casca Tem semana sem Depois eu pego a cebola Choro um pouquinho Picoto E vai vendo aí Que vai moldando Eu comecei com o trigo A cenoura, a beterraba A cebola mais para cima Pimentão eu gosto Descasco o pimentão Tiro só a sementinha lá Picoto ele E mando ver O negócio vai ficando bonito Como eu comprei Enlatado dessa vez A soja, o milho Eu costumo jogar uma água neles Daí passo na peneira E vou distribuindo também Umas duas ou três colheres Em cada um Mas aí também É que nem eu falei É o gosto da pessoa Daí eu pego A semente de chia Eu não vou nem falar Das propriedades delas Mas eu pego as sementes Aqui É o chia E o gergelim Que fica gostoso nela E aí A porção que eu joguei Por exemplo Você vai ver Que eu usei muito pouco Daquele sacão Que eu comprei E também a semente De linhaça Então coloca tudo aí E o pote Vai se moldando Então basicamente A parte de baixo Eu encerro por aqui Eu não vou adicionar mais nada Na parte que eu chamo de baixo Que seriam os mais duros Assim Questão minha Eu gosto de fazer isso Daí eu pego o tofu Se você não quiser usar o tofu Você pode Eu gosto também de fazer com ricota Ou que nem eu falo Às vezes eu ponho um pedacinho De gorgonzola Mas o grosso O bom do tofu É que ele não tem caloria Então você pode pôr bastante tofu Se não usa uma ricota Algum queijo bem light Assim Eu costumo fazer isso Eu termino essa parte aí Coloco o queijo E dali pra cima Vem a parte verde E aí um segredinho Pra você O que eu vou fazer Eu enrolo a rúcula No meio do alface E passo naquele picador Olha só como fica Fica cortado quadradinho E acredite se quiser Depois da primeira vez Que você fizer isso Você vai entender O negócio dura De sete a dez dias Na geladeira O alface desse jeito Aí fica bonitinho E tá aí ó Os grãos do Que eu cortei do tofu E eu coloco eles por cima E em cima deles Eu coloco o alface Até completar o pote É até legal do alface Como ele é mais leve De acordo com cada pote Do jeito que ficar Você coloca Vai colocando o alface Misturado com a rúcula Que eu cortei lá Até subir Até encher o pote Dá uma olhadinha Nas imagens aí Você tá comprovando Começa do duro Sobe Fica desse jeito A salada de vidro Lembrando que Não tem receita certa Gente Não precisa sair correndo Qualquer salada Qualquer coisa Que você ache Que combine pra você Se você tá achando Ah eu não como isso Eu não como aquilo Não é obrigado A fazer desse jeito Não tem uma fórmula certa A ideia da salada de vidro Isso que eu acho Muito legal Pra passar pra você É justamente isso Você vai fazer Uma salada Que você faz normalmente E coloca no vidro Porque eu não sei Que propriedade Que tem o vidro Nem plástico Não dá certo Tá gente Tem que ser em vidro Você vai fazer isso A hora que você Fecha o vidro E coloca na geladeira Ele conserva De 7 a 10 dias Se você tentar Fazer isso daí No plástico Eu sei que não dá certo Tá Eu não tentei Tentei já Não tá pro air Mas ele vaza Não sei se entrar O que que é Nesses vidros aí Dá certinho A batata Olha só Como é que ficam Os potes aí E detalhe interessante Evite nesse momento aí Chacoalhar o pote E tal Pra não misturar Deixa bonitinho Na geladeira Eu só chacoalho Só misturo Na hora de comer Porque daí preserva Deixa sempre pra cima lá E eles não vão misturando E outra coisa Que eu volto a falar Tem algumas receitas Que você vai encontrar Na internet E eles vão falar Pra você já temperar Eu acho Que se você temperar Isso daí E ficar molhado lá Vai ficar de 7 a 10 dias molhado Pode ser que estrague E a combinação Volto a falar Você combina a salada Do jeito que você quiser Daí eu coloco os potes Na geladeira Eles ficam bonitinhos aí Não ocupam muito espaço Depois de feito O que que eu costumo fazer Eu fecho desse jeito Deixo na geladeira Quando você vai trabalhar Tem esses potes de tempero Tal Tempera do jeito que você quiser Como você quiser Quando você for fazer Que nem eu tô fazendo No caso dessa gravação Que eu vou levar Um Marmitex verde Que eu chamo disso daí Eu vou levar Pra comer em algum lugar O que que eu faço Eu pego um desses saquinhos De Juju Desse saquinho comum De Juju Eu abro ele Desse jeito aqui Enfio o dedo Dobro pra cima Eu coloco um pouquinho De sal Ajinomoto E o tempero a gosto No caso aí Acho que aquele tempero Balsâmico Alguma coisa assim Eu nem lembro Pra falar a verdade O que que eu coloquei No dia Importante lembrar Que o saquinho de tempero É só eu faço No dia que eu vou usar Então eu faço Isso daí de manhã Normalmente Abro o pote Coloco dentro O tempero aí E fecho o pote E levo pra trabalhar Então eu só abro o pote De novo Depois que eu fiz assim Só no dia que eu vou consumir Pra colocar o tempero E fecho Se tiver um pote menorzinho Alguma coisa Se você já tiver como levar Nem precisa por dentro Eu ponho dentro mesmo Por praticidade E tá aí Você viu os passos Como que faz Isso daí é o seguinte Você pode ter várias receitas Você pode pegar na internet Do jeito que você quiser Lembrando que nem eu sempre falei Vai do duro Pro mais mole Pra cima Assim pra não amassar E não aconselha a temperar Você faz isso Que nem eu fiz aqui Leva o tempero No saquinho desses De juju Joga ele aqui em cima E o segredo Que eu dou É o seguinte Você pode comer em prato No caso aqui Você já vai ver Onde eu vou comer Mas depois você joga O tempero aqui Pode dar uma misturadinha Com a colher Fecha aqui O vidro E Dá uma chacoalhadinha Assim Ele vai misturar Todo o tempero E daí tá pronto Pra comer Então vamos lá Que agora Aqui Agora sim Que pode misturar O duro A parte de baixo Com a parte de cima Tudo Não tem o que Vai misturar o verde Olha só como é que tá E gente Agora é só Abrir Pega a colherinha Aqui ó Põe aqui junto Com a mica Se você tiver Na tua casa Você vai sentar Na mesa Despeita isso daqui Num prato e tal Mas se não Eu costumo até falar Isso daqui é Marmitex Diet Assim Marmitex verde Marmitex saudável Pra gente comer Quem viu preparando Essa daqui O tofu Eu gosto de deixar em pedaço Que no finalzinho eu como Mas aí é preferência De cada um E você pode fazer a tua Gente É 30, 40 reais Você gasta com isso daqui Pra fazer 10, 12 Depende do jeito Que você montar aqui Depende do que você colocar Lembrando que Um monte de coisa Que eu comprei Às vezes até sobrou um pouquinho Que nem o O trigo Sobra bastante Então tem muita coisa Que você compra Usa um pouco aqui E uva passa Que você compra Seja as coisas Que você compra Que gasta 30, 40 reais Ainda sobra Pra utilizar Pra outras Outras refeições Outros lugares Aqui na salada Você vai gastar Essa média aí É muito barato É muito barato E se você também Que nem eu falei Você pode colocar Uma proteína Um presunto Aí vai do jeito Que você quiser O seu regime Que nem eu já comentei Então gente Fica a dica aí pra você Nesse link Tem esse vídeo Você pode comentar Se quiser deixar a receita Ou se tiver outras receitas Que eu encontrei por aí Da salada de vidro A gente pode ver Mas aí eu Quis fazer esse vídeo Mais pra mostrar pra você Como que é feito A salada de vidro Que não tem segredo É bem simples E prático E ó Dura mesmo Eu já cheguei a deixar 10 dias ela na geladeira Tá Gente Então tá aí Bom apetite Pra mim aqui E eu aguardo Suas sugestões Nesse link aqui no vídeo Pra você falar Tá Gente Tá aqui então Ó Acabado meu cigarro Ó Tá aqui então A salada de vidro Bonitinha É uma refeição Então o que que vai acontecer Acabou Que nem no caso Aqui eu tô na rua Ó O vidro você deixa Fechado bonitinho Põe num saquinho Alguma coisa Ó Tá sujo Tudo bem Não tem que lavar Mas deixa ele guardado No carro Porque você chegar em casa Você limpa Essa daí é uma baita De uma dica Porque é uma Hermitex Verde Pra quem gosta De comer salada Prático Barato pra caramba E você pode ter A tua alimentação natural Essa receita Que eu passei pra você Foi a que eu fiz Essa semana Que nem eu falei Gorgonzola Eu esqueci Eu gosto de um pedacinho Se você quiser levar à risca Você vai falar Ah mas a proteína Você não pôs presunto Não pôs uma carne Alguma coisa Você pode comprar linguiça Você pode comprar Linguiça defumada Presunto Mortadela Daí você vai falar Ah cai nos defumados Eu não tô me questionando Nisso daí Indo à risca Naquilo lá Mas se você quiser seguir Ah não posso comer presunto Eu tenho que comer isso Faça do teu jeito O que eu queria mostrar é isso A salada de vidro Realmente dura uns 10 10 7 a 10 dias Na geladeira Usando bonitinho E fica essa dica Pra você levar Pro teu trabalho Pra onde você estiver Você pode Consumir ela É uma coisa muito prática Porque se você tá de dieta O que que acontece O mais legal que eu acho dela Você vai montar Que nem eu aqui Eu monto os 10 vidros Encho os 10 vidros Eu tenho 5 Se eu for 2 por dia Que eu vou comer Então eu tenho 5 dias Garantidos de comida Eu posso fazer mais Posso fazer menos É que daí tem um dia Que você pode comer fora Alguma coisa assim Mas se você quer seguir Esse daí é um jeito De você levar com você a comida Porque não é todo Todo restaurante que tem De repente você vai num Você entra num restaurante Só tem alface Só tem aí Você fica assim Fica morrendo de fome Acaba comendo o que não deve Estraga teu regime Então fazendo assim O que você tem que comer no dia Você monta Coloca no vidro E fecha Tá bom Gente nesse vídeo Eu volto a falar Você pode deixar tua receita Se você tiver dica Sugestão Nesse link aqui A gente vai entrando lá E vai se comunicando Ou eu fico à disposição aí E nos próximos programas E a gente vai vendo Acabou isso O que seria a janta completa Uma refeição completa Você junto com isso Você anda com uma fruta Que no caso aqui Eu não vou comer hoje Porque a banana é da Mica Essa daqui é a janta da Mica Bananinha E eu jantei a salada Hoje eu fico sem Sem sobremesa E me dou ao luxo Depois eu com uma maçã Alguma coisa por aí Daí eu vejo o que fazer Música 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 Bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Luciano Pires e este é o videocast Iscas Intelectuais do Portal Café Brasil www.portalcafebrasil.com.br Eu convido você a visitar a gente, se inscrever no portal e aprender como é que a gente faz para desenvolver a capacidade de usar o medo a nosso favor Música Gente, estou aqui no Museu Dona Licinha em São Carlos Dá só uma olhadinha ali em cima, ó, se o Pereira está lá E esse carro aqui você pensa que é de verdade? É nada Entra nesse link aqui que tem todas as matérias que a gente andou fazendo e vai fazer aqui no Museu Dona Licinha Gente, quer ganhar um abração do Zemaro? É só entrar nesse link, põe seu nome, e-mail para eu te avisar quando vai ao ar que eu vou mandar um abraço para você na próxima gravação É só acessar, é de graça, não paga nada As roupas que o Zemaro veste durante o programa são lá do Brechó da Rose Visite, eu recomendo e apoio For Eidos günstânios Um abraço, die resonanta Frau Cheapou Um abraço Amém.